E aí galera tudo beleza hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje pessoal eu vou mostrar para vocês umas maquininhas meio sem sentido que pode ou não servir para alguma coisa algumas servem algumas não servem mas se você quer ser um redstone profissional você tem que saber pelo menos fazer algumas delas pelo menos metade tá galera então roda a vinheta Então galera soma todas as máquinas Então vamos começar por essa então é simples você fazer ela só que você colocar um bloco duas tochas colocados aqui em bloco um bloco em cima e daí você coloca um duas vocês sabem né redstone daí fica esse timer mas vocês tem vocês gostam desse tipo de vídeo novo tá então temos aqui mais um timer funciona bem legalzinho e ele vai em casa quando for desligar as lâmpadas dá um delay esse time é o mais mais rápido zero tiques então daí a lâmpada não consegue apagar E aí vocês podem ver ó para ligar mas para ligar não dá nada mas para desligar dá um tempinho e então temos aqui também outro timer você faz coloca um funil conectado no outro um comparador com essas duas tachinhas miradas para o funil daí você faz o sisteminha né esse sisteminha evitando o redstone conectar você coloca um redstone e o repetidor do lado bloqueia aqui com um bloco né daí coloca o repetidor aqui porque daí não pode interligar redstone com um bloco e acender essa e daí daí vai acendendo aqui ó bem legalzinho é legal para você não sei para que legal isso é legal para você se divertir mas temos máquina bem bem doido tem mais um timer de repetidor mas esse daqui é um timer meio fake né igual os outros não é ele é zero é um ticket de lei também e ele fica um 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 círculo aqui né que vão dar voltas e voltas a carga mas porque você tá falando que é um timer fake eu desliguei né bug switch o famoso bug switch tem que tirar todos os repetidores daí volta daí você tem que ligar de novo esse timer acho que é bom para software é bom para computadores é bom para um computador se você tiver fazendo um sistema sistema inteligente porque ele é bom para processar em estar mesmo são os outros para processar bem e o ruim depois é difícil ativar de novo e demora um pouquinho e pronto agora sim o observador que faz é mais servador faz isso melhor temos aqui uma maquinazinha é uma máquina que ela é uma máquina que não é um programa o famoso prologador de carga você envia uma carcazinha olha só tamanho da carga ela apaga é muito diferente de uma carga normal aqui ó que é uma carga normal é uma carga normal é uma carga normal e então demora uns três segundos e muito bom essa é minha favorita essa máquina é minha favorita é uma coisa muito esquisita que não faz o maior sentido mas é minha favorita é uma máquina aleatória sim ela escolhe o circuito aleatório isso também é uma coisa muito boa para computadores mas é claro você não precisa colocar esse timerzinho aqui pode simplesmente programar né isso aí é é muito bom para computadores porque você pode colocar dois inputs ou até três essa máquina pode rodar três também ó será que é a primeira vez que eu faço essa máquina é mas tô certo ela roda três por causa de uma coisa é é pode rodar três até mas é difícil você vai precisar de mais um time ainda né bem legal fazer essa máquina porque você nunca sabe qual que vai cair pode fazer um pode fazer várias coisinhas com ela com ela parece bem inútil mas é uma máquina que realmente deve ser mas devia ter um pouquinho mais de atenção já que é importante né tipo olha só o meu dela não tem sentido ela muito legalzinha pode ficar vendo pode ver a diferença ó às vezes ela pega duas mas sempre ela vai ou ligar uma ou liga duas olha só é muito legal eu adorei essa máquina sério fazer muito sistema com isso fazer um computador um sistema inteligente com isso eu acho só com isso é possível fazer um sistema inteligente já muito legal né e algumas coisas de programação é só programar um pouquinho temos aqui a nossa famosa toque redstone que é simplesmente feito assim né zuc 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 o ipad usei esse aí né se vocês viram link tá na descrição vai se play ou no final do vídeo né vocês vão ver os vídeos lá que vai aparecer os videozinhos então os links tá na descrição link da playlist eletrônico estão na descrição e também alguns vídeos também estão lá na descrição tá mas eles estão lá na descrição aí vocês vão gostar então aqui temos elevador que simplesmente só muda as cartas está ligado e desligado dependendo do está ligado e desligado da alavanca uma coisa simples mas uma coisa simples mas que não é tão útil assim e a última coisa pra zerar esse vídeo né já tá meio longe tem oito minutos pra mostrar coisinhas assim vamos ver isso aí temos aqui a porta automática sim galera a porta automática o que você faz pode só cobrir aqui ó essa é a porta do emmine essa é a porta do detetive emmine que ele fez tem do interesse eu acho que é mais simples pega um delayzinho aqui ó uma errinha ó aqui uma acende mais aqui do outro aqui é nível 4 4 essa porta bem legal até não serve tanto assim as coisas né que você não vai usar isso em uma casa com esse circuito exposto mas até que é legalzinho se você não quiser gastar tanto recurso e também tem uma passagem secreto que eu esqueci de mencionar né fazer agorinha então galera tomara que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa um like se inscreve no canal e aqui o sininho vamos tentar bater 50 inscritos até o final do mês beleza bora então compartilhe também se inscreva aí compartilhe para mais edição de stone legais e outra meta de 100 inscritos até o final do ano tá que deve fazer um super vídeo para isso e aí